Ao longo dos anos, vemos promessas se tornando estrelas e conquistando grandes feitos, se tornando um dos principais jogadores das últimas décadas, que viram referência pelo seu estilo de jogo e pelo seu carisma. E por mais que não queremos assumir, infelizmente um dia eles irão se aposentar, e alguns de fato já se aposentaram, porém deixaram o seu legado para a próxima geração, onde podemos ver a influência da sua jogada nos novos rostos da NBA. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre a semelhança dos jogadores da nova geração com a de grandes lendas. Salve manos e meninas do Bosca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Atualmente estamos presenciando uma transição de grandes lendas para novas promessas, que já mostraram que tem potencial para se consagrar entre os maiores jogadores de todos os tempos, onde inclusive algum dos seus antecessores deram a sua benção. E essa passagem de bastão não quer dizer que esses jovens serão o próximo Lebron James, ou Kobe Bryant, ou qualquer outro jogador, mas que na ausência deles, irão preencher esse vácuo de super estrelas, criando seu próprio legado e histórias na maior liga de basquete do mundo. E como eu disse, é impossível não ver a influência entre eles, seja pelo seu estilo de jogo, pelos seus moves, ou pelas suas características físicas, mesmo que algumas sejam mais sutis que outras. Assim como o seu like influencia positivamente em nosso trabalho, e a sua inscrição te deixa por dentro de tudo que rola aqui na Vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Semelhanças entre Donovan Mitchell e Dwayne Wade, dois jogadores que são amplamente conhecidos por suas incríveis capacidades atléticas, sendo uma grande ameaça quando batem para dentro do garrafão. Os dois combiguard, por coincidência ou não, têm apelidos de super heróis, tendo Donovan Mitchell, o Spider, e o Dwayne Wade, o Flash, ambos apelidos vindo de suas características físicas. E as semelhanças não param por aí, principalmente quando olhamos com mais atenção o estilo que os dois têm quando batem para dentro do garrafão para enterrar. Assim como mostram muita versatilidade em suas finalizações, tendo um estilo bem acrobático que deixa os seus marcadores desacreditados. Atualmente, a jovem promessa de Utah tem 24 anos, e tem médias de 26 pontos, 5 assistências e 4 rebotes, e um roubo de bola. E nessa mesma idade, a lenda do Miami Heat tinha médias de 27 pontos, 6 assistências e 5 rebotes, e 1,9 roubos de bola. De fato, o Dwayne Wade leva uma leve vantagem nessa comparação com o seu sucessor, mas ele já mostrou que está disposto a ajudar o talentoso armador a escrever o seu nome na história, dando dicas em tempo real em quadra. Afinal, agora ele é um dos donos da franquia, e tem total interesse em evoluir o jogo do seu astro. E nesse processo, podemos esperar cada vez mais semelhanças, tanto em suas jogadas, como em suas carreiras. Semelhanças entre Devin Booker e Kobe Bryant. Dois jogadores que têm como marca registrada usar os seus fatais arremessos, principalmente em momentos decisivos da partida. E as semelhanças já começam com a chegada deles na NBA, onde ambos foram a 13ª escolha do drop, sendo o Kobe no ano de 96 e o Devin Booker em 2015. Por mais que a estética e os movimentos do Kobe sejam únicas, conseguimos ver claramente a inspiração na execução dos arremessos do armador do Phoenix Suns. Assim como o instinto para ser um cestianato, onde não podemos negar que era uma das características do astro do Lakers, que chegou a fazer 81 pontos aos 27 anos, algo que quase foi igualado pelo jovem talento do Suns, onde marcou 70 pontos com apenas 20 anos de idade. E não seria um comparativo de verdade se o Devin Booker não fosse um clutch, assim como seu grande ídolo. Tanto que fez alguns game winners de tirar o fôlego, a la Kobe Bryant. Verdade seja dita, toda essa similaridade deve ser o fato que o Devin Booker era um grande fã do Kobe, e tinha nele uma grande inspiração. Tanto que na primeira vez que teve o mano a mano com ele, fez questão de usar um dos seus moves. E mesmo que ele não tenha conseguido acertar a cesta, conseguiu o respeito do seu herói. E com seus 24 anos de idade, o jovem armador sonha em trilhar uma carreira tão vitoriosa quanto a do seu ídolo. Semelhanças entre Jamoran e Russell Ashbrook, dois jogadores com um estilo de jogo diferente, mas são amplamente temidos por todos os defensores, por suas incríveis e brutais enterradas. O objetivo dos dois armadores são diferentes, e visivelmente o estilo de jogo não lembra muito como os demais dessa lista, por mais que o Jamoran já tenha dito que se inspira muito no Ashbrook, fazendo vários elogios a ele, inclusive. E no quesito estilo de jogo, tem em comum somente a característica de serem extremamente atléticos, principalmente em suas enterradas, conseguindo posterizar qualquer um sem problema. Podemos citar também a homenagem que Jamoran fez quando jogou contra o Washington Wizard, fazendo a famosa comemoração Rock a Baby, marca registrada de Russell Ashbrook, algo que parece que foi bem aceito, e ganhou respeito do veterano armador. E o motivo desse comparativo, é que Jamoran se provou ser um forte candidato para bater ou igualar a marca de triplo-duplo de Russell Ashbrook nos próximos anos, onde não precisamos esperar várias décadas para ver esse incrível feito ser realizado novamente. Já que ambos têm médias e aproveitamento semelhante no começo das suas carreiras, e por terem a mesma altura, e basicamente o mesmo nível de atletismo, basta que a jovem promessa do Memphis aumente os seus números em rebotes, para conseguir escrever o seu nome no livro dos recordes. Algo que não parece ser um problema, já que podemos ver uma melhora nos fundamentos de Jamoran. E lembrando que o Ashbrook também só se tornou líder em triplo-duplos a partir da sua sétima temporada. Então parece que é um caminho natural para ele, que já mostrou que triplo-duplos pode ser uma das suas marcas registradas também. Semelhanças entre Luka Doncic e Lebron James, sendo dois jogadores que surgiram causando um grande impacto na NBA, impressionando a todos por chegarem tão preparados em seus primeiros anos. E ambos chegaram na liga sendo uma grande aposta, onde o Lebron vinha de forma precoce do high school, e o Luka vinha do basquete europeu. E isso gerava dúvida entre os especialistas, pois tinham medo deles não renderem a mesma coisa na NBA. Mas bastou apenas uma temporada para se provar indigno de todas as expectativas geradas sobre eles. Afinal, Lebron teve médias de 20 pontos, 5,9 assistências e 5,5 rebotes, ganhando o prêmio de calouro do ano. E Luka teve uma leve vantagem de 21 pontos, 6 assistências e 7,8 rebotes por partida, ganhando o prêmio de calouro do ano também. E eles têm mais de 2 metros de altura, e podem jogar em praticamente todas as posições. E são caras conhecidos por serem cestinhas nato, tendo muitos recursos ofensivos, tanto em infiltrações, quanto em arremessos. E ambos são excelentes playmakers, e possuem um estilo de jogo solidário. E coisas assim fazem com que a mídia os compare, não necessariamente pela semelhança em seus moves, mas pelo impacto que conseguem causar. E com a aposentadoria cada vez mais próxima do astro do Lakers, Luka Dante surge como um forte candidato para ocupar o posto de rosto da NBA. Talvez não de imediato, pois temos alguns jogadores que estão vivendo um grande momento. O que você acha que é amor? Quando o Lebron se aposentar que vai ser o cara? O grego. Eu voto no Alex Caruso. Mas o próprio King James já rasgou muitos elogios para a jovem promessa do Dallas. Inclusive falando sobre a similaridade entre o seu estilo de jogo. Algo que indica que o esloveno de apenas 22 anos tem um futuro grandioso na maior liga de basquete do mundo. Semelhanças entre Brayong e Stephen Curry. Eles que são os jogadores mais carismáticos da atualidade, e que conseguem levantar a torcida. Principalmente com seus incríveis arremessos. O começo da carreira dos dois foi bem diferente. Afinal, o Trae Young chegou bem hypado na NBA. E por mais que o Curry tenha sido bem ranqueado, nem de longe foi tão badalado quanto o astro do Atlanta Hawks. Mas o Curry, por outro lado, quando deslanchou aos 25 anos de idade, se tornou um fenômeno mundial. Sendo responsável, junto com os Splash Brothers, por revolucionar a liga com as suas letais bolas de 3 pontos. Um fundamento que o Trae Young já entendeu que será o seu passaporte para grandes feitos. E que por mais que o seu aproveitamento ainda seja baixo, ele não tem medo de arremessar. Mesmo estando bem marcado ou de longa distância. E na sua segunda temporada, ele ficou em sexto lugar como jogador que mais matou bolas de 3 pontos. Sendo de 205 ao total. Fora ter registrado médias de 29,9 pontos. E a mídia americana já tornou esse tipo de debate comum. Claro que o Steph Curry, com seus 33 anos de idade, já está em outro patamar. E é amplamente consagrado como um dos maiores arremessadores de todos os tempos. Mas não podemos negar que o Trae Young também tem um estilo de jogo divertido e carismático. E que pode brigar por esse posto nos próximos anos. Galera, lembrando que isso são apenas comparativo e especulações. E que o sucesso de um jogador não vai ofuscar o legado e os grandes feitos dessas lendas. E esse vídeo é apenas um lembrete que nossas estrelas logo menos irão se aposentar. Então é bom aproveitar enquanto ainda podemos. Assim como o seu like ajuda na divulgação do nosso conteúdo. Pois o YouTube entende que você gostou. E assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E nos apoia também seguindo nas nossas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. E eu vou encerrando por aqui. Mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela. E falou!